Uma comitiva do município de Uruçanga, na região sul do estado, visitou a Assembleia Legislativa na manhã desta quinta-feira para divulgar a 17ª edição da festa de torno a Leuridine. A celebração comemora os 145 anos da cidade. A diretora de turismo de Uruçanga, Renata Mondo, destacou a importância do evento para o município. A festa contará com diversas comidas típicas italianas, como polenta, fortalha, galinha ensopada, além do vinho produzido na região. Esse ano, para comemorar essa data tão bonita, tão histórica da nossa cidade, foram preparados três dias de festa. No dia 26 de maio, que é o feriado na cidade de Uruçanga, vai acontecer a deposição de flores, ressoada dos sinos, vai ter desfile, participação do exército junto com os alpinos, vai ter o acampamento dos alpinos no Parque Municipal, desfile das famílias, das escolas, contando um pouquinho da evolução da nossa cidade, como foram esses últimos 145 anos de Uruçanga. E aí a festa segue. A abertura está prevista para as 11 horas no Parque Municipal, de sexta-feira, e a programação segue até a noite. O deputado José Milton Schaeffer, do PP, convidou a comitiva para divulgar a festa no Parlamento catarinense. A gente fica muito feliz de receber aqui uma comitiva que veio lá da cidade de Uruçanga, que também é chamada de Benedetta, pelos primeiros italianos que ali chegaram, Bendita, e tem uma história muito rica. Então, essa festa, Retorno à Lei Origem, ela resgata a chegada dos primeiros italianos no sul de Santa Catarina. E é referenciada por todo o extremo sul de Santa Catarina, e é uma festa muito importante. Por isso, a gente queria aqui, queremos aqui, aliás, é fazer um convite a todos aqueles que estiveram nos acompanhando para estarem entre o dia 26 e 28 na cidade de Uruçanga, acompanhando toda a riqueza da colonização italiana. E aí E aí E aí